Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu gostaria de dar mais uma boa notícia para as pessoas que são apreciadoras de motos, de carros, de caminhões. Uma notícia que eu tenho é que uma empresa brasileira que produz motos elétricas aqui, eles acabaram de anunciar um investimento de mais de 100 milhões de reais para uma nova fábrica agora em Manaus, a Volts. Eles já possuem uma outra empresa que fica em Pernambuco, mas agora com esse novo investimento eles pretendem ampliar a produção, visto que a demanda vem crescendo dia a dia. Eles já têm a projeção de pelo menos fabricar 15 mil motos por mês. Há algum tempo atrás já surgiu uma notícia a respeito dessas mesmas motos, só que é voltado mais para os setores de entregas e que tem aproximadamente autonomia de 180 quilômetros e com a velocidade máxima limitada em 80 quilômetros por hora. É um setor que vem crescendo dia a dia, visto que os combustíveis têm pesado muito, encarecido demais, não se sabe ao certo qual vai ser o valor no dia seguinte. Então essas fabricantes vêm investindo com bastante interesse nos mercados e aqui no Brasil, com essa nova notícia, espera-se gerar pelo menos mais 500 empregos e serão agora destinados a uma nova fábrica em Manaus. A empresa vem disponibilizando as vendas somente pela internet, mas também tem representantes em todos os estados aqui do Brasil. Se você quiser saber mais um pouco, eu vou deixar aqui descrito no vídeo, para que você, se quiser, você pode acessar mais informações com eles. Outro ponto importante que vem crescido no mercado brasileiro é que essas empresas têm investido bastante para poder competir no mercado que vem se acirrando a cada dia. Por exemplo, a Honda e a Marra. Essas empresas japonesas que já estão há muitos anos no Brasil, eles também vêm investindo nesses setores, apesar de ainda não anunciarem, mas já têm os planos para poder entrar na eletrificação das motos também. A empresa também tem investido nos scooters, uma hora que a maioria das pessoas já vem buscando um novo tipo de mobilidade, Então, não é somente um tipo de moto, mas pelo menos umas três tipos em que visa atender principalmente os entregadores que estão utilizando esses tipos de veículos, principalmente o iFood, que já tem até um programa para poder ajudar a financiar a compra dessas motos. Além da Ambev também e outras empresas que acreditam que podem melhorar o seu sistema de trabalho. Bom, se você gostou daqui do vídeo, deixa seu like, a sua inscrição que é muito importante e eu trarei novos vídeos a respeito disso devido à enquete que eu tenho feito aqui no canal, ok? Muito obrigado!